Polícia Civil de Arasatuba está à procura de dois homens que atiraram contra um comerciante de 40 anos ontem na zona norte da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma motocicleta quando foi surpreendida pelo atirador que estava em uma moto com um comparsa. Os tiros acertaram as costas e também as pernas da vítima. Cerca de 10 tiros foram efetuados pelos bandidos. A vítima foi levada para Santa Casa de Arasatuba, onde permanece internada e o quadro clínico de saúde é considerado estável. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda não se sabe o que motivou esse crime.